Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos continuar nosso curso de estrutura de dados. Na aula de hoje vamos fazer a implementação da fila. Na aula passada a gente aprendeu o que é uma fila, vamos fazer agora a implementação da fila. Só que eu vou antes explicar aqui a estratégia que eu vou ter na implementação da fila para ficar mais fácil quando a gente for lá para o Visual Studio para fazer a implementação mesmo na linguagem lá, C++. Por que? A pilha era fácil de implementar, porque eu ia adicionando, adiciono o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto elemento. Se eu quero remover, esse daqui eu removo e eu volto para esse. Removo, volto para esse, e se eu quiser inserir eu vou andando de novo para frente. Por que é fácil? Porque onde eu insiro é onde eu retiro, ou seja, eu insiro no final da fila e eu retiro do final da fila. Do vetor no caso, eu insiro no final do vetor e retiro também no final do vetor. Só que no caso da fila, o que acontece? A gente insere no final da fila, só que a gente vai remover do começo da fila. Então a gente vai ter que usar uma estratégia diferente. Então que estratégia que eu vou utilizar? Então é o seguinte, eu vou colocar uma seta para baixo indicando onde que eu vou colocar o último vetor. Então no caso aqui, eu vou colocar uma seta aqui, onde que é a posição que eu vou colocar o próximo elemento. No caso, a minha fila está vazia. Como minha fila está vazia, eu vou colocar aqui, então o próximo vai ser inserido no primeiro elemento. Então o último é zero. Quer dizer o quê? Quer dizer que o próximo elemento vai ser inserido aqui na posição zero. E o primeiro, eu vou colocar onde está o primeiro elemento. Mas eu vou colocar, começando colocando no zero também. Aí é o seguinte, quando que a fila vai estar vazia? A fila vai estar vazia quando os dois estiverem apontando para o mesmo espaço, exatamente o mesmo espaço. Então no caso, o último é zero, o primeiro é zero. Os dois têm o mesmo valor. Como os dois têm o mesmo valor, quer dizer que a minha lista está vazia. Porque é o seguinte, o próximo elemento vai entrar aqui. E aqui é o primeiro, mas aqui não tem ninguém, porque é onde vai entrar o próximo. Então quer dizer que não tem ninguém ali. Aí o que eu vou fazer? Eu vou adicionar alguém. Então eu vou adicionar o número 10. Onde que eu vou adicionar? Aí eu olho aqui essa setinha. Vou até colocar aqui. Essa setinha é onde vai entrar o último elemento, que é o próximo que vai entrar. E esse daqui é onde está o primeiro elemento. Onde que vai entrar? Vai entrar onde está a setinha aqui. Então eu vou colocar aqui o número 10. Coloquei o número 10. O que acontece? O último aumenta 1. Então sempre que eu acrescentar algum elemento, o último aumenta 1. Ah, vou acrescentar agora o número 7. O que acontece? Ele está mostrando onde eu vou acrescentar. Aí ele aumenta 1, vem para 2. Agora eu vou acrescentar o número 12. Onde que eu vou acrescentar? Ele está mostrando onde eu vou acrescentar. Vou acrescentar o 12 aqui. O que acontece? Agora ele está mostrando onde eu vou acrescentar o próximo. E sempre que eu remover, quando eu removo... Então olha só, o último era 0, virou 1, depois virou 2. Quando eu acrescentei o 12, virou 3. Então o último agora é 3. Quer dizer que o próximo elemento que eu inseri vai ser na posição 3. E quando eu remover? Então vamos lá, remover o 10. Eu vou remover o 10. Vou apagar o 10. Quando eu removo, o que acontece? Aí essa festinha da primeira aumenta 1. Então ele é 0, virou 1. Quer dizer o quê? Que a primeira posição agora não é mais o 0. Está lá na posição 1 do meu vetor. Ah, vou acrescentar um elemento. Vou acrescentar o 5. Vou acrescentar... Se eu vou acrescentar onde? Onde que eu vou acrescentar? Que tal o espaço que eu vou acrescentar? Aí o último anda mais um vetor. Ok? Então eu acrescentei aqui, foi para o 4. Aí o que acontece? Eu vou remover o 7. Vamos apagar o 7 aqui. Remover o 7. Sempre que eu removo, o que acontece? O primeiro aumenta 1. Ele vai para o 2. Porque agora ele está indicando que a primeira posição está na posição 2 do vetor, que é o 12. Então você viu que o primeiro sempre vai aumentando 1 para mostrar que quando é removido, ele vai mostrar o próximo. Que o próximo vai ser o primeiro colocado. Aí vamos acrescentar o 7. Vou acrescentar o 7. Onde eu acrescento aqui? Acrescentei o 7. Aí o que acontece? Ele vai cancelar aqui. O último era 4. Vai aumentar 1. Vai virar 5. Mas não tem posição 5. Então eu não consigo, porque eu só selecionei 5 espaços da memória para colocar meu vetor. Não tem essa posição 5, que seria a sexta posição. Só que tem 2 aqui sobrando. Então eu poderia, em vez de colocar aqui, colocar aqui. Eu posso. Então o que eu vou fazer? Vamos pensar aqui, cuidado que esse daqui não são mais 5 memórias. São exatamente as mesmas memórias que aqui. Pode ver que tem só 5 memórias. A memória azul, a memória verde, a laranja, a amarela e a cinza. Só essas 5 memórias. Só que é o seguinte. Eu vou criar tipo uma relação aqui. O próximo que eu inseri. Então vamos supor que eu vou inserir o 20. Vou inserir o 20. O 20 vai estar aqui, no 5. Só que o 5 não está mais. Ok? O 5 não existe a posição 5 do vetor. O que eu posso fazer? Eu posso pensar no resto. No resto da divisão por quanto? Por 5, porque o 5 é o máximo de elementos. Quanto que é o resto da divisão por 5? Então quando eu faço 5 dividido por 5, dá o que? Dá 1 e resto 0. Então quer dizer o que? Que esse daqui, esse carinha aqui, vamos colocar de outra cor. Esse quadradinho azul aqui, se eu for acrescentar nele, na verdade eu acrescento na posição 0, que tem o mesmo resto. Esse verde, quando eu acrescentar nesse verde, vai acrescentar aqui. Então vamos supor que eu quero acrescentar agora o 25. Não, eu quero o 20 que eu falei, né? Vou acrescentar o 20. O que acontece? O 20 eu iria colocar aqui, mas nesse espaço, na verdade, corresponde a esse. Então eu vou colocar aqui. Como que eu sei que o 20 entra aqui? Porque é só pegar, ó. O último agora não vale mais 4. O último vale 5. E o 5, na divisão por 5, deixa resto 0. Então o que eu colocaria no 5, na verdade eu vou colocar lá na posição 0. Ok? Ah, aí eu acrescentei o 20. Beleza. Agora aumenta 1. Ele vem para cá. Virou 6. Vou acrescentar mais um elemento. Ah, vou acrescentar o... 45. 45, tá? Cabe um elemento? Olha nas 5 memórias. Tem ainda uma posição que exatamente ele está. Cabe o 45. Então eu vou colocar o 45. Cuidado com 45, eu vou colocar aqui, né? Porque só tem esses espaços de memória. O que acontece? Ele vai aumentar 1, vai virar 7. Virou 7. Aí se eu acrescentar 1, ele vai dar cheio. Por que ele vai dar cheio? É só você ver que a diferença entre o último... Ó, o último está no 7. O último está no 7. E o primeiro está no 2. A diferença entre o último e o primeiro é 5. Que é exatamente o número máximo. Então se a diferença entre o último e o primeiro for 5, que é a quantidade máxima... Na verdade, se a diferença entre o último e o primeiro for exatamente a quantidade máxima de elementos, quer dizer que está cheio. Ó, no caso está cheio. Eu teria que remover alguém. Se eu for remover alguém, eu removo quem? Lá o primeiro, ó. Quem que é o primeiro? Ok? Olha a seta do primeiro. Ele está no 12. Então se eu for remover o primeiro aqui, ó. Eu vou apagar aqui. Vou remover. O primeiro aumenta 1. Agora vai para o 3, né? Ó, o primeiro aumenta 1. Agora ele virou 3. Agora a diferença do último para o primeiro, 7 menos 3, é 4. Não é igual à quantidade máxima de elementos. Então não está lotado. Ok? Onde que está o primeiro agora, ó? O primeiro está aqui, na posição 3. E o último? O último está na posição 7. Mas a posição 7, quando eu divido por 5, deixa resto 2. Então ele está aqui, ó, no correspondente. Ok? Então perceba que o último, ele vai aumentando 10, 20, 50. E o primeiro também ele vai aumentando definitivamente. Só que para eu saber qual a posição relativa do ponteiro ali do último, em relação ao meu espaço de memória, eu vou ter que ver o resto da divisão pelo número máximo de elementos. No caso, o número máximo de elementos é 5. Então eu vou dividir por 5 e vou ver o resto. Então se o ponteiro do último estiver aqui no 9, o que eu vou fazer? 9 dividido por 5 deixa resto 4. Então eu vou acrescentar lá na posição 4. Se o primeiro estiver aqui na posição 8, porque eu posso ir aumentando, tirando, aumentando, tirando, o primeiro pode vir para a posição 8. Se ele está na posição 8, qual que é a posição relativa lá? É só pegar 8 e dividir por 5, vai dar resto 3. Então ele vai estar aqui no amarelo. Ok? E aí eu posso fazer isso indefinitamente. Aí então eu só vi. Se a diferença entre o último e o primeiro, ok? A diferença não precisa nem dividir, é só ver a diferença. For 5, quer dizer o quê? Quer dizer que está cheio. Se o último e o primeiro for exatamente o mesmo valor, quer dizer que está vazio. Ok? E quando a gente vai inserir ou remover, para saber onde vai inserir ou remover, porque o último mostra onde vai inserir e o primeiro mostra onde vai remover. Aí a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer sempre calcular o resto da divisão pelo número máximo de elementos. Ficou complicado? Vamos tentar simplificar aqui, para ver se vocês entendem melhor. A gente vai armazenar em uma memória. Vamos supor que a minha memória é cíclica. Então é o seguinte, eu vou acrescentando os elementos. O primeiro elemento que eu vou adicionar, vou adicionar na posição 1, que é o 0. Vou acrescentar na posição 0. Depois eu vou acrescentar na posição 1. Depois 2, depois 3, depois 4. Então perceba, quando o último for 0, eu vou acrescentar aqui. Quando o último for 1, eu vou acrescentar aqui. Quando o último for 2, eu vou acrescentar nesse espaço de memória. Quando o último for 3, eu vou acrescentar nesse. Quando o último for 4, eu vou acrescentar nesse. E aí ele fica cíclico. Quando o último for 5, eu vou acrescentar nesse espaço de memória. Quando o último for 6, eu vou acrescentar nesse. Depois 7 nesse Depois o 8 nesse Depois o 9 nesse E o 10, aí começa tudo de novo Se o último for 10 Eu vou adicionar nesse espaço de memória Se o último for 11, vai ser no verde Se o último for 12 E você perceba que Olha só, o número máximo de elementos é 5 Nesse caso Pega o 0, dividiu por 5, dá resto 0 5 dividido por 5, dá resto 0 10 dividido por 5, dá resto 0 Então todo mundo que está aqui vai ter resto 0 Todo mundo que está aqui vai ter resto 1 Quando eu divido por 5 1 dividido por 5, dá resto 1 6 dividido por 5, dá resto 1 11 dividido por 5, dá resto 1 Todo mundo que vai estar resto 2 Todo mundo resto 3 Todo mundo resto 4 Então é mais ou menos como se fosse O último e o primeiro Eles vão andando para frente Mas vai andando de forma circular Então o último e o primeiro Eles estão apontando aqui Andando de forma circular Um perseguindo o outro, mais ou menos Entenderam? Se os dois chegarem exatamente Com o mesmo valor Tipo chegar aqui o último 10 E o primeiro 10 O que acontece? Quer dizer que está vazia a lista E se ele estiver com 5 de diferenças Quer dizer que está cheio a lista Vamos tentar então agora implementar Que a gente... Eu expliquei a ideia Por trás do algoritmo Vamos tentar implementar agora De fato a nossa fila Bom pessoal, vou fazer agora Implementação aqui no VS Code Eu já deixei aqui Já prontinho Uma parte do algoritmo Para a gente ir fazendo o restante Juntos Então aqui tem... Eu já abri os arquivos Fila.h Fila.cpp E o mainfila.cpp Ok? Similar com o que a gente fez Lá na pilha Aqui o fila.h É o único que já está totalmente completo É o seguinte Primeiro Fila, se você quiser fazer em inglês É kiwi Ok? Aí eu também coloquei aqui Um type def Int tipo item Então esse tipo item Vai ser o tipo da variável Que vai fazer parte da nossa fila Ok? E eu coloquei como int Mas se você quiser mudar É só mudar aqui Não precisa mudar em todos os lugares É só mudar esse int para float Ou para o que você quiser Para char Ok? Eu deixei int E aqui eu também coloquei uma constante Que vai ser inteira Que vai ser do nome maxItem Então maxItem é uma constante inteira 100 Então vai valer 100 sempre Que é a quantidade máxima de itens Que vai ter na nossa fila Aí aqui eu criei a classe fila Classe fila Lá no final Termina aqui Nesse fechando chaves ponto e vírgula Então começa aqui Termina aqui Tem os privates e os publics Nos privates eu coloquei Algumas variáveis que eu declarei Variáveis inteiras Primeiro e último Lembra que lá no pilha Era só o tamanho Que a gente tinha Aqui a gente vai ter que pegar duas variáveis A variável primeira e a variável última Que é como se fossem as setas Que eu acabei de falar Vai ter a seta lá Que é a variável primeira E até a seta que é a variável última O último indica Onde a gente vai inserir O próximo elemento Lembrando que a gente tem que fazer O resto da divisão Pelo número máximo E o primeiro vai mostrar Onde a gente vai Onde está o primeiro Onde a gente tem que remover Então o último mostra Onde vai inserir E o primeiro mostra Onde vai remover E aqui a gente vai declarar também Tipo item Asterisco Estrutura Porque aí é um vetor Que a gente vai declarar com new Se a gente declarar mais para frente Lá no fila.cpp Igual a gente fez No pilha Então aqui é para declarar O vetor Que vai ser Que a gente está chamando de estrutura O vetor que vai conter A nossa filha Por isso É um vetor Por isso que a gente colocou O asterisco aqui E a parte pública Vai ter o que? Vai ter o construtor Que vai chamar fila Ok? Que é o mesmo nome da classe O destrutor Que é o tio fila Aí vai ter lá O está vazio E o está cheio Que é o empty E o is full Para ver se está vazia Ou para ver se está cheia A mesma coisa Se está vazia Vai voltar Um verdadeiro Se não está vazia Vai voltar um falso E no cheio a mesma coisa Se está cheio volta um verdadeiro Se não está cheio volta um falso Por isso que A gente tem que a saída Vai ser boleana Verdadeiro ou falso O inserir é void Ou seja Não tem saída Porque a gente só vai inserir um elemento E aí tem uma entrada Então eu vou dar uma entrada Uma variável Que vai ser do tipo item Que é o tipo De variáveis Que vai ter dentro Da nossa estrutura Fila Lembrando que O inserir A gente pode chamar de push Ou a gente pode chamar de enkiwi Também O que é o enkiwi? O enkiwi é a fila Enkiwi seria enfileirar Então a gente pega Enfileira ele Coloca ele na fila Da mesma forma O remover Que é o pop Pode usar o pop Ou você pode usar também No caso de kiwi No caso de fila Que é o kiwi Então se você quiser Colocar em inglês Você pode colocar push pop Ou você pode colocar também Em kiwi e de kiwi E aí a gente vai terminar Com a função imprimir Ok? Essas funções São bem parecidas Com o que a gente fez Lá na pilha O que eu vou fazer? Eu vou copiar Todas essas funções E colocar lá No fila.cpp Lá no fila.cpp Eu já deixei prontinho O início Que é o include Iostream O include Fila.h Que eu chamando a fila Lembrando que é Entre aspas E use name Use name space STD Para não precisar Escrevendo STD Dois pontos Dois pontos Beleza Coloquei aqui Todas as Funções O que eu vou fazer? Vamos começar Dando espaço Entre elas Lembra que a gente Tem que apagar Todos os pontos E vírgula Porque aqui não vai ter Ponto e vírgula Lembra que no começo No começo de cada nome Da função A gente tem que colocar Fila Dois pontos Dois pontos Que é o nome Da classe Dois pontos Dois pontos No começo Do nome De cada uma Das funções Depois em cada função A gente vai abrir E fechar Chaves Porque é dentro Dessas chaves Que a gente vai mostrar O que Cada função Vai fazer Beleza Vamos começar Aqui com O construtor O construtor O que eu vou fazer? Lembra que eu começo Já com o último zero E com o primeiro zero É assim que a gente começa Então o primeiro Vai receber zero Começa recebendo zero O último Começa recebendo zero Também E aí a gente vai pegar Estrutura E declarar a estrutura A estrutura A gente Estrutura Vai ser Usar a função New New o que? New int? New float? Não sei É o new tipo item Que a gente Pode modificar depois New tipo item Qual que é a quantidade Máxima De elementos É o mass Itens Beleza Construtor feito Destrutor Destrutor É só Você Liberar O espaço de memória Ali da Da estrutura É só dar um delete Na estrutura Estrutura É o nome Do nosso vetor Lembrando que Como é vetor A gente vai Coloca Abre e fecha Colchetes Ok Agora Para ver Se é vazio Ou não Aí eu vou Dar um return O que que eu falei Quando está vazio Está vazio Se o último O valor do último For igual ao valor do primeiro Se o valor do último For igual ao valor do primeiro Está vazio Tanto é que começa vazio E os dois começam igual Então eu vou colocar aqui Vai retornar Primeiro Igual Igual Porque não estou fazendo Uma atribuição Estou comparando Igual Igual Último Então Primeiro Igual Igual Último Eu vou comparar O primeiro Com o último Se o primeiro For igual ao último Quer dizer que está vazio Então nesse caso Ele vai retornar Verdade Se o primeiro Não for igual ao último Ele não está vazio Aí nesse caso Vai retornar Falso Ok Então Se retornar verdadeiro Quer dizer que está vazio Se retornar falso Quer dizer que não está vazio E aqui O está cheio Vou retornar Retorno que Como que eu falei Que esse está cheio É se A diferença Entre o último E o primeiro É igual A quantidade De máxima de itens Então eu vou pegar aqui Último Menos Primeiro Será que é igual Vou comparar Igual Igual Ao máximo De itens Comparar o número Máximo De itens Então é o seguinte Se aqui devolver Um verdadeiro Quer dizer que o último Menos primeiro É igual ao máximo De itens Se o último Menos primeiro É igual ao número Máximo de itens Quer dizer que é cheio Ou seja Ele vai retornar Verdadeiro Se estiver cheio Agora Se o último Anuso primeiro Não for igual O número máximo De itens Quer dizer que Aqui vai retornar Um falso Quer dizer que não Está cheio Então está vazio Está cheio A gente já Implementou Pela explicação Inicial Do que eu fiz Nessa aula Agora falta Agora falta três funções Inserir Remover E imprimir Então vamos colocar Primeiro Para inserir Eu tenho que ver Se está cheio Ok Se está cheio Eu não insiro Se não está cheio Eu insiro Então vou colocar aqui If Está cheio Se é verdade Que está cheio Eu não vou inserir Então vou dar um se out Falando A fila está cheia A fila Está cheia Vamos dar um quebra de linha aqui Vou dar um se out aqui Esse elemento Não pode ser inserido Opa Não pode ser inserido Else Bom E se for mentira Que está cheio Se for mentira Que está cheio Se for falso Que está cheio Quer dizer que eu posso Inserir o elemento Onde que eu vou Inserir o elemento Eu vou inserir o elemento Lá na posição Que está o último Mas cuidado Que o último Pode estar mais Que o máximo de elementos Aí o que eu tenho que fazer Eu tenho que ver O resto da divisão Do último Pelo número máximo De itens Então eu vou pegar Lá na função Estrutura Estrutura Que posição Aí eu vou pegar A posição Que está o último Lembra que o último É que vai me indicar Onde vai ser inserido O último Mas aí eu vou pegar Lembra que a porcentagem Nos dá o resto Da divisão Porcentagem Máximo de itens O que eu estou fazendo Isso daqui vai receber Esse item Que a gente quer adicionar Então o item Vai ser adicionado Lá na estrutura Em que posição Aí eu vou pegar Qual que é o valor Do último Vou dividir Pelo número máximo De itens Vou ver o resto O C++ Já tem uma função Que faz isso Se eu coloco O porcentagem Quer dizer que eu estou Pegando o último Dividindo por esse Que é o número máximo E vendo o resto Então vai ser lá Naquela posição Que vai ser adicionado Esse item E aí o que eu faço Com o último O último Incrementa em um E o remover Remover Para remover Eu tenho que ver Se a lista Não está vazia Se a lista está vazia Não remove nada Então eu tenho lá If Está vazia Está vazio Bom Se está vazio Não vai remover nada Então eu vou falar Cout A fila Está vazia Quebra de linha Ponto e vírgula Vamos colocar uma Quebra de linha Aqui também A fila está vazia Nenhum elemento Foi removido Só para deixar bem claro Nenhum Elemento Foi removido Remo Vito Quebra de linha Ponto e vírgula Mas no caso A gente vai ter que Retornar alguma coisa Então eu vou dar Um return zero Então ele vai retornar zero Mas vai escrever A fila está vazia Nenhum elemento Foi removido Else E esse else aqui É E se Ela não está vazia Se ela não está vazia Tem alguém para retirar Então o que eu faço Eu vou Onde que eu vou remover Eu remover O primeiro elemento Então eu vou remover Então aqui é o seguinte Eu vou retornar Return O que? O primeiro elemento Então lá na estrutura Onde que está O primeiro elemento Eu tenho o primeiro Que está mostrando Onde é o primeiro Só que o primeiro Já pode ter passado Lá do número máximo Aí eu tenho que ver Qual que é a Recorrespondência Nesses espaços De memória que eu guardei Aí a mesma coisa Eu tenho que ver O resto Com o máximo de itens E aí eu vou fazer E aí eu vou fazer O que? Eu vou fazer Esse primeiro Aumentar 1 Incrementar 1 Ok? Então eu vou retornar O que? Eu vou pegar O primeiro A posição primeiro Só que aí eu vou dividir Pelo número máximo De itens Aí o resto Vai ser igual A ele Ok? Pega por exemplo Número máximo De itens 100 Pega o primeiro 75 Quando eu pego 75 E divido por 100 Vai dar resto 75 Então qualquer número Menor que 100 Quando eu divido por 100 Vai dar o resto igual Ok? Agora se ele passou de 100 Aí a gente precisa Fazer essa divisão Então ou vai dar igual Exatamente igual ao primeiro Ou ele já passou E a gente vai achar Um correspondente De todo jeito A gente precisa fazer Essa divisão E ver o resto da divisão Só que Lembra lá Que eu cometi um erro No pilha Não vamos cometer o mesmo A gente tem um return aqui Depois de retornar Não faz mais nada Na função Então ele não vai acrescentar No primeiro Então o que eu vou fazer Vamos dar um ctrl x aqui Eu vou copiar aqui O primeiro Para cima Só que como eu acrescentei Antes de retornar Então aqui eu vou tirar um Para compensar Ok? Mas aí A conta no final Dá a mesma Mas como eu acrescentei antes Aqui eu só coloco O menos um Para pegar O primeiro é o antigo Não o que está agora Porque eu já acrescentei Bom Remover já foi Imprimir Vamos imprimir Então vou dar lá Um cout Fila Dois pontos Abre colchetes Espaço Aí aqui Ponto e vírgula Vamos colocar um for Um for Vou declarar aqui Um int i O i O i O i começa do zero Não O i vai começar do Primeiro Ok? Então o i Começa do primeiro Enquanto o i for menor Que o último Então ele vai do primeiro Até o último E o i vai aumentando De um em um Aí eu vou imprimir Aqui ó Cout A estrutura Na posição I Só que lembrando Que o i Mesma coisa A gente tem que ver Na verdade o resto Da divisão Pelo número máximo De itens Então a gente vai pegar O i O resto da divisão Quando a gente vai Dividir pelo máximo De itens E aqui eu vou dar Imprimir esse Depois eu vou dar Um espaço Ok Depois que eu fiz Essa impressão Vamos dar um Cout Vamos fechar O colchetes E dar uma quebra de linha Ponto e vírgula Pronto Aqui eu acho que Tá tudo certo O imprimiu Está vazio Está cheio Né? O inserir Tá Vamos fazer agora aqui Então vamos começar Chamando fila E vamos pegar Fila 1 É Pronto É o objeto Fila 1 Que eu chamei Da classe fila Vamos criar agora Mesma coisa Um inteiro Que vai ser opção Também para ver Digite 1 Digite 0 Essa vai guardar a opção Inteiro Int Aí eu vou pegar Um tipo item Que é o tipo da fila O tipo de variável da fila Item Essa variável item Vai ser o que a gente vai acrescentar O que a gente vai tirar E aí eu vou começar Vou dar um Cout Programa Gerador de filas Quebra de linha Ponto e vírgula Vamos colocar um Duo aqui E no final do Duo Vamos colocar lá While Opção Diferente de 0 Que ele vai ficar Enquanto a opção For diferente de 0 Ele vai ficar rodando E aí lá dentro do Duo Vamos Dar um Cout Lembra? Cout Digite 0 Para parar o programa Quebra de linha Digite 1 Para inserir um elemento Digite 2 para remover um elemento Digite 3 para imprimir a fila Digite 3 para imprimir a fila O que ele digitar Então eu vou dar um Cinho O que ele digitar Vai para a opção E aí a gente vai começar os ifs If se a opção For igual a 1 Quer dizer que é para inserir elementos Então inserir Ele vai digitar qual elemento Que é para inserir Então vamos dar um Cout Digite o elemento A ser inserido na fila Na fila Quebra de linha Cim O que ele digitar Vai para o item O item vai ser a variável Que tanto vai A gente vai colocar para inserir Como a gente vai receber Quando a gente for remover elementos E aí vamos pegar lá O fila 1 Que é o objeto Ponto inserir Ponto inserir E a gente vai inserir esse item Bom, já foi inserido Vamos dar agora um else if Else if E se a opção For igual a 2 Se a opção For igual a 2 É para remover o elemento Tá Então esse item Vai receber O Como que chama? Chama Fila 1 Fila 1 Ponto remover Cadê remover Abre e fecha Parênteses Então o item 1 Vai receber o que foi removido E vamos imprimir Cout O elemento removido É O item Vou dar um endline Endline Ok, opção 2 já foi feita Else if E se digitar a opção 3 Se a opção for igual a 3 Se ele digitou 3 3 3 é o que? É só imprimir, né? Então eu só vou chamar o fila 1 Ponto imprimir Abre e fecha Aparentes Não esquece Se você não fazer isso vai dar erro E aí vai ficar procurando Não vai achar Vai ser difícil É Acabou Eu espero que eu não esteja Não tenha Esquecido de nenhum ponto e vírgula Não tenha esquecido de nada Tá Vamos terminar Vamos abrir o que terminal Terminal New Terminal Lembrando que já está aqui Certinho Vamos salvar Salva todos E quando você modificar Ah, você salvou todo mundo Aí você foi lá e testou Deu erro Aí você vai lá e modifica Se vai ficar testando Não vai dar certo Você tem que salvar E depois testar Então tudo que você modificar Salva E aí depois testa Então vamos testar aqui O que a gente escreve Vocês lembram? Então vou clicar aqui no terminal Vou digitar G++ O nome da função Que tem o principal .cpp Que no caso é Main Underline Fila .cpp Espaço O nome do arquivo Que tem as funções Da classe .cpp Que no caso é Fila .cpp Espaço Traço O espaço O nome do executável Que eu vou chamar De fila .exe Vamos dar um enter Ver se deu algum erro Rodou Normal Ok Fui até um pouquinho mais correndo Para não ficar muito grande a aula Mas rodou normal Não deu nenhum erro Vamos agora lá Na pasta Cadê a pasta Vamos procurar a pasta Algoritmo cpp Estrutura de dados Aula fila Aula fila Está aqui Está aqui O .exe Eu abri o .exe Vamos colocar lá Eu tinha colocado 45 da outra vez Vamos deixar 45 Programa gerador de filas Digite 0 Para parar o programa 1 para inserir 2 para remover 3 para imprimir Então vamos lá Inserir 1 Vou inserir o 14 1 de novo para inserir Vou inserir o 89 1 de novo para inserir Vou inserir o 90 Vamos digitar 3 para imprimir 14, 89, 90 Vamos remover Agora cuidado Lá na pilha Seria removido 90 Mas aqui tem que remover o 14 Que é o primeiro Porque aqui tem uma fila Tem que remover o 14 Vou colocar 2 Vamos ver se remove o 14 Remove o 14 Vamos imprimir de novo Para ver se aparece 89, 90 Ou seja, 100, 14 89, 90 Conseguimos Então aí está a nossa fila Implementada em C++ Espero que você tenha entendido Novamente Vou deixar todos os Algoritmos que a gente acabou de criar Os 3 arquivos Aqui na descrição do vídeo Para ajudar vocês A orientar vocês Caso vocês necessitem Bons estudos a todos Ok? Não esquece de curtir O canal Não esquece de compartilhar Quanto mais você compartilha O nosso canal Instagram No Facebook Para os amigos No WhatsApp Ok? Mais você ajuda a gente Abraços a todos Bons estudos E aí E aí Obrigado.